Música Agora sim Pode se ligar agora Música Mais um videozão começando no canal rapaziada E hoje chegou o dia de mostrar pra vocês em detalhes A versão topo de linha da BMW F850GS A de ventre Então rapaziada, já deixa aquele like Se inscreve no canal da Sohider Ativa aí o sininho pra não perder nenhuma notificação E sem enrolação, sem demora rapaziada Bora pro vídeo, vamos filmar a nave pra vocês Olha só que coisa mais linda rapaziada Depois vou fazer um comparativozinho Dessa moto aqui, a de ventre Com a versão premium né Que não é o modelo a de ventre Pra rapaziada aí poder ver as diferenças E verificar aí se vale a pena pagar mais Por essa moto ou não Mas isso é papo pro próximo vídeo Hoje a gente vai falar só dessa nave aqui É importante dizer rapaziada Que eu tô filmando a moto né Com essa, na versão Rally A versão Rally tem umas diferenciazinhas né Começar pela pintura Pelo grafismo né, rodas douradas Essa cor aqui chama marrom calamata É um marrom, puxa um pouco pro bronze E ele é fosco Galera, a cor é absurdamente linda No vídeo não vai dar pra ter uma ideia Mas pessoalmente é um absurdo As pedaleiras também são um pouco diferentes É um design né, um pouco mais voltado Pro fora de estrada É uma moto realmente muito bonita E ela é, está né Com o pacote premium Então é o pacote topo de linha Que já adiciona os faróis de neblina Adiciona também os suportes Pro bauleto traseiro original da BMW Adiciona o acessório mais legal Na minha opinião Pra esse tipo de moto Que é o assistente de troca de marcha pro Mais conhecido aí Como kick shifter E esse aqui da BMW Ele avança e reduz as marchas Sem a necessidade de embreagem Tem kick shifter que só avança Esse é tanto pra avançar Quanto pra reduzir as marchas Então são itens rapaziada Que estão disponíveis aí No pacote premium Se vocês encontrarem anúncios Desse tipo de moto na versão esporte Ela vai perder alguns desses itens Tem mais outros itens aí Que faz, que tem alguma diferença Mas isso eu já filmei Numa outra oportunidade Eu vou deixar o card aqui em cima Então bora lá rapaziada A gente está falando aqui da F850 GS Adventure Seria uma versão aí Antes de chegar na linha 1250 Ah Felipe Eu não quero entrar numa 1250 Sport Eu quero uma moto mais completa E vou abrir um pouco mão do motor Não preciso de tanta potência Não preciso dos 136 cavalos da 1250 É essa moto aqui rapaziada Seria a última né 850 A versão topo de linha Antes da gente partir Pra linha 1250 Sport Então rapaziada Aqui a gente tem uma moto Que ela é realmente mais fraca Que a 1250 Sport Mas é uma moto bem mais completa Então vamos lá rapaziada Assim como aquela moto Que eu filmei anteriormente né Essa moto aqui Ela tem basicamente A mesma estrutura Então a gente tem aqui O mesmo Mesma roda né Aro 17 na traseira Aro 21 na dianteira Raiação trançada por fora Pra utilização de pneus sem câmera Apesar da suspensão ser em dourado A mesma suspensão dianteira Com 230 milímetros de curso Uma suspensão mais voltada Aí pro uso off-road Temos também aí O amortecedor de direção Localizado aqui Esse batentezinho aqui Pra não jogar sujeira lá pra cima Agora quando a gente chega Na parte traseira Aí a gente já tem Uma suspensão né Dynamic ESA Que é a suspensão Eletrônica da BMW O curso permanece o mesmo De 215 milímetros Igual na versão 850 Premium Mas aqui a gente já tem A suspensão eletrônica Como é que vocês vão Identificar a moto Com a suspensão eletrônica Olhando a moto Assim de fora A suspensão eletrônica Possui né Esse sistema Aqui fora E passando aqui Pro outro lado Rapaziada Ela tem esse outro item aqui Que vai ter a inscrição Dynamic ESA Então essa suspensão aqui Ela pode ser regulada De maneira eletrônica Através de botão no painel Ela regula A pré-carga da mola Ela oscila em alguns milímetros A altura da moto E a gente consegue né Fazer essa regulagem De acordo com uma pessoa Duas pessoas Uma pessoa com carga Duas pessoas com Com e sem carga Então é uma suspensão rapaziada Que através de um simples toque No botão A própria moto Já ajusta eletronicamente né De acordo com o que tu deseja Cara De acordo com o que tu busca Não temos esse item Na dianteira tá Isso aqui é exclusividade Do amortecedor traseiro Falando de motor rapaziada Mesma mecânica De toda a linha 850 Não temos diferença Nenhuma de mecânica A não ser pelo item Ali do kickshifter Então temos o mesmo motor Aí de 853 cilindradas Dois cilindros paralelos Dá pra gente ver os coletores Aqui na dianteira Com seus 80 cavalos de potência 9 kg de torque A 6.250 RPM Galera Eu vi bastante comentário Dizendo que essa moto é fraca Que a Tiger tem 95 cavalos Que isso aqui Tem que andar na moto rapaziada Vocês tem que parar um pouco De comparar Ficha técnica da moto E subir na moto E rodar Quando vocês subirem Nessa moto aqui E rodar Principalmente nessa versão Com o kickshifter Você vai ver que de fraca Não tem nada O motor tá mais do que Bem projetado Pro uso piloto Uso garupa Uso piloto Com garupa e malas A moto tem muita força São 9 kg de torque Que chegam cedo Então não sente absolutamente Nenhuma falta de potência A galera que fala Que a moto é fraca Provavelmente Não andou na moto Não teve nenhuma experiência O motor realmente Tá muito adequado Temos acelerador eletrônico Modo de condução pro Por ser a versão topo de linha Aquecimento de punho Em 3 níveis Controle de velocidade Cruzeiro Que é o piloto automático E aqui os diversos botões Do painel Que eu já vou mostrar pra vocês Chave presencial Versão premium Todas elas vão vir Com chave presencial Que pra mim É uma facilidade a mais Então é muito bacana Ter a oportunidade De andar sempre Com a chave no bolso Sem precisar tirar do bolso E colocar na moto Então a gente tem apenas O botãozinho aqui De acionamento Embreagem assistida E deslizante Rapaziada E temos um pequeno detalhe Aqui nessa moto Por ser uma moto Assim com essas carenagens Diferenciadas A gente já consegue observar Que a largura da moto Também é muito maior Que a versão tradicional Porque a versão Adventure Ela possui 23 litros De capacidade no tanque A versão normal É 15 litros A versão Adventure 23 Então é uma moto Que ela está mais adequada Para o uso Em viagens Para o uso Em rodovia Tu vai ter uma autonomia maior Tu vai parar menos E andar mais Já em termos de altura Rapaziada É a mesma altura padrão Das versões normal Temos aí 860 milímetros De altura Do chão Até o banco Podendo comprar A moto com kit baixo Que perde alguns milímetros De suspensão Também alguns milímetros Do curso de suspensão E também perde alguns acessórios Mas isso é papo Para um outro vídeo E se tu não houver necessidade Ah não Não quero a moto Com chassi baixo Quero só Um banco mais baixo A BMW oferece O banco extra baixo Com 825 milímetros O banco baixo Com 835 Ou até o banco confort Que aumenta a altura Em 15 milímetros Totalizando 875 milímetros Com o kit baixo Rapaziada Ela vai de 860 Para 805 milímetros A moto fica bem baixinha Testa a moto Vai na concessionária Dá uma olhada na moto Antes de ir lá E comprar A chassi baixo Pode ser que mesmo A normal A padrão normal Com o banco extra baixo Já serve para ti Tu não perde absolutamente Nenhum item Na kit baixo Tu vai perder Alguns itens Também De suspensão Como falado anteriormente Chassi baixo Já não tem o ESA O Dynamic ESA Exclusivo das versões Padrão Mostrando um pouco Aqui a frente Da motoca Para vocês Rapaziada Mesmo conjunto de farol Farol totalmente em LED Essa aqui é a assinatura Diurna da moto Então tem o farol alto Num lado Farol baixo No outro Essa versão Essa versão aqui Já possui Setas Fumé Porque ela é ano 2021 Se a gente pegar 2021 2022 2023 Que a BMW Acabou de lançar O pisca Já vem Fumé É um pisca muito bonito As unidades 2020 E anteriores Vem com esse tradicional Pisca aqui da BMW Que é bem conhecida Aí já Das antigas Uma coisa que eu gosto Muito dessa moto Aqui Todas as versões Adventure Ela já possui Essa bolha Com esses defletores Laterais Maiores Ele ajuda A dissipar um pouco Mais do vento E ela tem Regulagem de altura E é uma regulagem De altura muito prática Basta a gente Jogar essa alavanca Para frente A gente reduz A altura da bolha Jogando a alavanca Para trás A gente sobe A altura da bolha Só sinto falta De uma bolha Um pouco mais alta Rapaziada Apesar de ter Essa regulagem De altura Poderia já ser Uma bolha Um pouco mais bem servida Assim como a Tiger A Tiger já tem Uma bolha Um pouco mais alta Mas isso São coisas que Tu compra a moto E acaba investindo Em acessórios Paralelas O suporte de GPS É original da moto Todas elas Aqui vai vir Com esse suporte de GPS Tem gente que tira Eu confesso Para vocês Que eu não acho Muito legal Ele fica Numa posição Aqui até agradável Mas não teria Na minha moto Talvez eu tiraria Tomadinha USB De um lado E a outra Padrão 12V No outro lado Falando aqui Do painel Aquele painel Tradicional TFT Que vocês já conhecem Dos outros vídeos Um painel Extremamente completo Essa moto Por ser ano 2021 Eu não consigo Mais desligar O freio ABS Eu consigo desligar O controle de tração Nesse botão Mas não é possível Desligar o freio ABS Se a gente tivesse Uma 2020 A gente já conseguiria Desligar também O ABS Aqui como eu mostrei Anteriormente O controle da suspensão Traseira ESA Esse botão É o acionamento Dos faróis De neblina da moto Não vai ligar agora Porque a moto Está desligada Mas a gente já liga a moto Para mostrar para vocês Fica bem discreto Fica bem bonito Achei muito mais legal Ele posicionado Aqui Ele fica Parece embutido Nas carenagens laterais Do que posicionado No protetor de motor Inclusive rapaziada Esses protetores de motor São originais da moto Ela já sai de fábrica Com esses protetores de motor Painel Sem novidade nenhuma Aquele painel tradicional Com conectividade No smartphone Então temos todos os parâmetros Aqui Parte de baixo Tudo de maneira detalhada Não está aparecendo ali Os números de sensor De pressão Do pneu Porque a moto Não está ligada Ela acabou de fazer A revisão A definição A qualidade Realmente é de tirar o chapéu Mas fica aí a dica É válido Instalar a película Protetora de painel Porque ele mancha E arranha Com bastante facilidade Não chega a ser Com a facilidade Que arranha Esse painelzinho Aqui da Honda Esse aqui Ele é um pouco Mais complicado Mas ela também Tem o risco De arranhar Os escapamentos Cara O acabamento Aqui desses suportes De bauleto São de tirar o chapéu Também Olha só A qualidade de pintura O escapamento Todo em acinox É normal Isso começar A ficar mais amarelado Rapaziada Ela sai de fábrica Impecável Tu começa a usar Já vai começar A dar aquela leve oxidada Nada que um gel decapante Depois não resolva Freios Brembro Dianteiro E traseiro Com sistema de freio ABS Como falado anteriormente Freia muito a moto E essa daqui Tá com os pneus Michelin Anak 3 Que são os originais Da moto É um pneu Diria que mais asfalto E menos terra Por isso que o pessoal Tem o costume Geralmente de trocar Esse Anak Por um pneu Um pouco mais garrudinho Principalmente Quando vai viajar Com a motota O design dela Ficou absurdamente lindo Essas carenagens Aqui lateral Tem muita gente Que para no semáforo Do lado Principalmente Quando não vê Aqui a frente da moto E acha Que a gente está De 1.200 Cara Porque o tamanho Realmente impressiona É uma moto Que é Bruta O negócio aqui É legal demais Comentei do tanque Maior E acabei esquecendo Em decorrência Dessas mudanças Tanque maior Carenagem redesenhada Alguns acessórios a mais Que as versões 850 850 850 Premium Da moto Ela também ganhou peso É uma moto Que ela vai de 233 Para 248 Quilos Então é uma moto Mais pesada E o centro de gravidade Ele está alto O tanque Ele está em cima Ao contrário dos modelos Anteriores 800 Que o tanque de combustível Era próximo aqui Do banco da moto Esse tanque Já está deslocado Para cima Então tu sente Mais o peso Por isso que quando Tu monta nessa moto Meu Deus É bem mais pesada Que a versão anterior Mas na ficha técnica Não é tão mais pesada É por conta Do centro de gravidade Rapaziada Apesar de não ser Tão mais pesada É uma moto mais alta Quando a gente tem O peso mais alto O centro de gravidade Acaba influenciando E tu sente Um pouco mais Do peso Bora ligar a nave Rapaziada Mostrar para vocês As setinhas ali Olha só Vê que charme Que fica essa seta Cara Olha aí É lindo Lindo demais Farol baixo Farol alto E aí Faz ar E aí E aí E aí Acho que já deu para a gente ter uma ideia do ronco da nave, traseira também toda em LED E um detalhezinho igual os modelos 850 que eu filmei anteriormente Aqui na Europa também temos um pouco mais de potência que no Brasil A nossa traz os 80 cavalos tradicionais, na Europa em torno de 96.3 CV Eles divulgam 95 HP, como muda um pouquinho de HP para CV, no Brasil é CV, dá em torno de 16 cavalos a mais Então dá para a gente deixar nacional com essa potência, só que teria que fazer um remap, mudar algumas coisinhas na moto Não acho que seja necessário, como eu falei anteriormente, a moto está com um motor, uma proposta muito adequada A gente não sente falta de potência na moto, ciclística, encaixe de marchas, distribuição de peso, tudo nela está adequado Então não olha só a ficha técnica, rapaziada, muito cuidado com isso, anda na moto, testa a moto e aí sim vai ver se vai te agradar ou não Comprar hoje baseado em ficha técnica é muito complicado, cara, às vezes a moto tem uma ficha técnica excepcional Mas quando tu senta para pilotar a moto, tu acaba não se agradando tanto Eu apontei aqui para o botãozinho, falei que tinha regulagem de pré-cargo, oscilava um pouco da altura Mas eu queria mostrar para a galera como é, né, em funcionamento a suspensão A moto tem que estar ligada, tá rapaziada, então vai ficar um pouco barulhento aqui dentro Mas vamos lá, vamos mostrar que eu acho que é válido, é legal Então aqui está o botão de acionamento, acionando o botão Hold para duas pessoas, Dynamic para duas pessoas, para uma pessoa agora Uma pessoa com mala, uma pessoa com mala, duas pessoas Vai alternar entre uma pessoa, duas pessoas e uma pessoa com bagagem Isso aí Então rapaziada, quando a gente alterna, acho que agora já dá para desligar ali Então quando a gente alterna aqui no botão esquerdo da moto A parte aqui traseira da moto se ajusta de acordo com o que tu precisa Então ajusta a pré-carga da mola, né, a moto fica mais macia, fica mais rígida E em consequência disso também oscila um pouquinho a altura da moto, né Eu não sei informar para vocês ao certo quanto de altura oscila Mas olhando e testando a moto, né, é em torno de uns Acredito que até uns 2 milímetros 2 milímetros, não, uns 2 centímetros, né Pô, 2 milímetros daí ia ser muito bom, né Mas é mais ou menos isso, rapaziada Abaixa, abaixa mais que isso Todo mundo devia ter desligado para a gente mostrar no vídeo isso aí A diferença, eu subindo na moto e ver a diferença Ah, então sobe na moto aí, Guilherme Dinâmico Dinâmico para 2, que é o mais alto Olha lá Ó, o sapatinho é de dono de BMW mesmo, olha aí, Guilherme Agora vamos passar para o Hold Para 1 Aí, vamos lá Para 1, aí, ó Já consegue praticamente alcançar o pé no chão Agora sim, tá indo, ó Pronto Aí, joga, já deu o dito Agora joga de novo lá Porque daqui tá de bem legal, ó Vou botar girando o comprador aí É, ó Agora sim Pode se ligar agora Então, rapaziada Aí a moto fica, né A rigidez e o comportamento da suspensão muda Lógico que isso aqui é da suspensão, né Traseira A dianteira não temos essa regulagem A dianteira é padrão Agora sim, rapaziada Acho que o videozão ficou legal E já deu para deixar tudo bem claro É que às vezes falando é complicado Mas mostrando a galera entende melhor Agora sim Ah, já vamos aproveitar que a gente está aqui, ó Nessa versão aqui, rapaziada Aí é na mãozinha mesmo Aí gira isso aqui Só que tem a pecinha lá Indicada, né Que tu encaixa aqui E tu gira Mas também dá para fazer assim Não é indicado fazer com a mão O ideal é fazer com a pecinha Mas também dá para fazer com a mão Mas aí não temos, né O mesmo sistema Dessa motoca aqui Tem ano de GS Premium Principalmente aquelas vermelhas Que já vem coesa também Só vamos fazer uma observação Um pouco positivo na Versys É que é muito fácil fazer direto com a mão Aqui, ó Ela fica mais para fora É uma alavanquinha maior E é muito mais leve o giro Na GS precisa da chave Que encaixa aqui, ó Mas é isso aí, rapaziada Essa foi a BMW F850 GS Adventure Rally em detalhes para vocês Eu espero que tenham gostado do vídeo Se ficarem dúvidas Jogem nos comentários Que a gente está aí Para ajudar todo mundo Valeu, rapaziada Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo